Ok, meus amados, vamos abrir nossas Bíblias aí para o livro do profeta Cris Arias. Eu queria que vocês deixassem abertos os Bíblias aí do capítulo 49. Daqui a pouco ele chega lá, mas deixa aberto por enquanto no capítulo 49 do profeta. Ok? O tema da conferência aqui é Aprender a Ser Igreja. Eu queria, nesse primeiro momento, falar um pouco sobre o entendimento, ou aprender a ser igreja, passa pelo entendimento do que está envolvido em ser igreja, como esse projeto começa, como essa ideia começa. Se eu perguntasse a vocês essa noite, o que Deus está fazendo, o que Deus está operando no mundo hoje? Eu creio que nós queríamos uma série de respostas. Alguém poderia dizer, Deus está trazendo graça em determinado lugar, mas as respostas valeriam. Se eu perguntasse a cada um de vocês o que Deus está fazendo no mundo, o que Deus quis fazer no mundo, o que Deus faria no mundo constantemente, as respostas deviam variar. Mas eu queria apresentar uma resposta para vocês. E a resposta é, Deus está construindo o povo. E isso pode ser ratificado ao longo de toda a revelação. Deus está construindo o povo. E você só aprende a ser a igreja quando você entende que faz parte de um processo de construção, de edificação. Inclusive, uma palavra muito utilizada por nós, geralmente de maneira muito individual. O culto foi edificante para mim. Eu creio que há uma edificação pessoal. Mas a palavra muitas vezes quando aparece, o meu testamento aparece no contexto corporativo, coletivo, a igreja. Deus está construindo o povo. E essa é a ideia que eu queria desenvolver com vocês hoje. Essa é a ideia central hoje. Dessa construção que Deus está realizando. E por que eu pedi para vocês aprenderem a Isaías 49? Eu podia muito bem ir para Gênesis 1, onde ali nós encontramos Deus criando a humanidade, no primeiro capítulo, e nós encontramos Deus dando a sua honra em fundamental, que envolvia a multiplicação, a extensão. E, obviamente, ali Deus já está com seu projeto de construção de povo. Eu poderia ir para Gênesis 12, quando Deus chamou Abraão, e ali ele disse que iria fazer daquele homem uma grande nação, e ele iria herdar o mundo inteiro. Romanos 4 diz isso de maneira mesotológica. Eu poderia ir para vários textos bíblicos, onde você tem Deus construindo um novo Êxodo, por exemplo. Se você lê Êxodo do Cuidado, no capítulo 1 de Êxodo, ele tem muitos paralelos com o Gênesis, onde você tem a multiplicação, o crescimento lá em Gênesis, como promessa, a bênção de Deus. Você encontra isso realizado no povo de Israel. Eu poderia ir para várias passagens. Mas por que Isaías 49? Porque essa passagem está dentro de uma grande passagem do livro de Isaías, que tem um preço enorme no Novo Testamento. O livro do Antigo Testamento, que é mais citado no Novo Testamento, é o livro de Isaías. E a porção de Isaías, que aparece mais no Novo Testamento, está aqui. O capítulo 40 até o capítulo 66, até o final, é a segunda grande, grande, logo no livro de Isaías. Então, por isso, eu chamei a atenção para essa passagem. Mas para ler o capítulo 49, eu queria que você entendesse um pouco o contexto dessa função, 41 a meio dele, quando surge essa passagem. O profeta Isaías é um profeta que veio antes do cativeiro babilônico. Mas, no capítulo 40, até o final, o que está ao contrário das palavras do profeta, é a realidade do cativeiro. Se você não sabe o que foi o cativeiro babilônico, você tem que entender que, dos grandes eventos frágicos dentro da história do povo de Deus, nenhum se compara à história do cativeiro babilônico. O povo de Deus já tinha a terra. O povo de Deus já tinha o reino. O povo de Deus tinha o templo e eles perdem absolutamente tudo. tudo aquilo que era um tipo de referência e ditária do povo de Deus. O templo, o rei e a terra. Eles perderam absolutamente tudo. Aprendemos com o livro do profeta Isaías, principalmente do profeta Ezequiel, do profeta Jeriquias também, que o povo errou em um momento crucial, quando eles começavam a confiar não mais em Deus, mas no templo. Confiar não mais em Deus, mas no rei e da vida. Não confiar mais em Deus, mas confiar no fato de uma terra. Esse é o equívoco de confundir a bênção com aquele que abençoa. Deus, então, tira deles a terra, tira deles o rei, tira deles o templo. Eles ficam, digamos, entre aspas perdidos nessa realidade. E é essa realidade trágica que está por trás de todas as palavras do profeta Isaías, a partir do capítulo 40. O que acontece a partir do capítulo 40, quando chegamos no 42, em Isaías, que aparece uma figura importante dentro do cenário. É a figura do servo do Senhor. Vocês devem conhecer muito bem essa figura, porque, a vez por outra, tem algum ântimo que vai falar do servo sofredor, do capítulo 53. o servo sofredor, do capítulo 53, é o mesmo servo do capítulo 42, é o mesmo servo do capítulo 49. Então, várias porções dentro do capítulo 40, a partir do capítulo 42, começam a aparecer essa figura, a figura do servo. E nós sabemos, porque já estamos fabricados a por isso, que esse servo é a figura de Jesus Cristo. É inquestionável que o servo tenha um referente à figura de Jesus Cristo. certo? Isso é um ponto importante. Então, qual é a ideia do profeta? O profeta vai mostrar que Deus vai operar. E ele começa a lançar várias promessas. Agora, guarda isso aqui. Todas as promessas e toda a construção de esperança que Deus fez com o seu povo estava conectada ao mar de reino. Eles perderam o tempo, eles perderam o reino, eles perderam a terra. As promessas, então, estão todas conectadas a essas termas. e ele não vai dizer que vai ter tempo e de volta, vai ter rei de volta, vai ter terra de volta. Óbvio que uma outra configuração. É uma outra realidade. Deus não iria trazer ele de volta a mesma realidade. Ele iria trazer algo maior, muito maior do que ele se imaginava. Mas todas as promessas estavam combinadas ou, quer dizer, ancoradas nessa realidade dele. E aí, surge o servo. O servo sofridor do Gabriel Espírito 3 também aparece no capítulo 49. Ele aparece em contraposição ao próprio Israel e em contraposição, às vezes, aos deuses falsos que eu faço no capítulo 42. A ideia é mostrar, olha aqui, no céu. Se existe alguém que vai resolver o problema de vocês, Deus falando o meio do próprio das famílias da Israel, é o meu certo. É ele que vai cooperar, é ele que vai agir. quando chegamos no capítulo 49, encontramos uma versão muito interessante do céu. Porque no capítulo 42, é Deus dizer, olha aí, meu certo, ele apresenta para a gente o céu. Mas no capítulo 49, nós temos uma apresentação mais autobiográfica. Já não é Deus falando do céu, é o céu falando do Deus mesmo. É ele se apresentando. E aí, observa, ele vai dizer, escute-me. versículo 1 ainda, antes de eu, o Senhor, o mim, ele fez menção do meu nome, ele fez de minha boca. Percebe que é sempre o céu falando dele mesmo. É uma realidade autobiográfica. Então, o que é interessante é que nós temos uma apresentação do céu. E o que tem a ver ser igreja com o céu? Vamos ver o que é. Ele vai dizer, escutem vocês, íbeis. Ouçam vocês, nações distantes. Então, o primeiro ponto do texto é mostrar que o auge da atenção dos servos não é um duro limitado. Alguns podem dizer, não, são pessoas de Israel que estão longe. E aí, está falando para os de Israel que estão longe. Só que, Isaías 40, 66, não nos permite fazer essa seleção tão restrita. O alvo do nosso texto aqui é o mundo todo. E à medida que a gente for lendo, certamente, em algum momento, quando a gente chegar em algum versículo aqui, você vai rapidamente fazer uma conexão, por exemplo, com as palavras de Cristo, que Ele, em sua missão, o discípulo diz que eles deveriam ter e aos confins da terra. É essa a ótica. O servo está falando para o mundo todo. A expressão aqui, ilha, era muito utilizada no mundo antigo para falar de lugares extremos distantes. E a ideia é essa. O servo está falando para quem Ele está falando para o mundo todo. Olha o servo. Antes de eu nascer, o Senhor, o Misho, e aqui você tem, então, o servo, ele tem uma missão. Desde o nascimento, Ele fez menção de meu nome. Ele fez de minha boca uma espada na sombra da sua mão e escondeu-me e me tornou uma flecha pulida que escondeu-me na sua aljada. Essa figura aqui é interessante, a figura da flecha e a figura da espada. Porque, observa aqui nessa figura, nessa ilustração, a espada e a flecha, elas estão, digamos assim, guardadas. A ideia é de que, e esse é o livro de estudamento, que Deus pode se utilizar dele para esse fim. Observa, a última no texto. Ele me disse, você é meu servo. E aí, ele vem com a palavra Israel, no versículo 3, em quem constarei o meu Espírito. E aí, fica a pergunta, mas o senhor acabou de dizer que o servo é Jesus. Então, o ponto importante para a gente entender é que a palavra Israel é uma palavra de natureza ambivalente. Ela tanto faz essa conta para o indivíduo como o coletivo. Você percebe isso, por exemplo, quando o evangelista Mateus vai citar Oséias, o texto está falando de uma perspectiva coletiva, mas ele aplica o indivíduo Jesus. Então, a gente tem que aprender que em Israel, isso fica claro no Salmo 7,2, o povo de Israel entendia que da nação Deus iria trazer uma pessoa. Uma pessoa que lá no Salmo 7,2 era um rei. Então, essa ideia de coletivo e individual, essa ambivalência comum na Escritura. Certo? Então, é importante dizer isso, por quê? Mas, pastor, por que não entender que é Israel? Porque o que esse servo vai fazer é beneficiar a Israel. Então, não pode ser Israel uma nação, é o indivíduo mesmo, é a própria linguagem que você utiliza. Mas, vamos continuar. Mesmo que você entenda que é Israel, vamos continuar, você vai perceber que essa conclusão não se sustenta quando você continua no mesmo. Vai ser como quatro. Mas, eu disse tenho me afatigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em fã e para nada. Então, tudo que é devido está na mão do Senhor. Aqui, nós encontramos um versículo muito, muito interessante. O servo está o quê? Cansado. Ele está afatigado da obra. Lembra que ele aparece no capítulo 42, aparece 53, mas aqui, quando ele fala, ele está dizendo, eu estou cansado. A obra que Deus chamou para ele fazer, uma obra grandiosa, colocou em uma condição de cansaço. E eu queria chamar a atenção para essa realidade, o certo para você. Porque ela é importante para nós, principalmente quando você vai ler esse texto, a luz do Novo Testamento, e como Paulo lê esse texto é aplicável ao seu próprio ministério. A gente vai ler daqui a pouco de 2 Coríntios em Atos 13, quando esses textos são utilizados para falar do ministério do povo de Deus e do próprio Paulo. Ele diz que está cansado. Ele tem achado muita força. E a ideia, a imagem que o servo passa é a imagem de alguém que parece assim, eu não estou conseguindo ver tudo do que eu estou fazendo. É um cansaço. Muitos judiosos da Bíblia querem colocar essa declaração do Sérgio em algum momento histórico do ministério de Jesus. Jesus ficou cansado, por exemplo, em vários momentos do ministério. Por exemplo, no livro de Marcos, tem um momento que ele chama os discípulos e claramente discursa alguém que já está cansado. Ele vai dizer em alguns momentos, até quando eu vou ter que viver com você, uma geração incrédula. ele está cansado. Com os discípulos, ele fala abusamente, vocês não entenderam até agora, até agora não compreenderam, não entenderam nada, vocês não conseguiram entender absolutamente nada. Vários momentos do ministério de Jesus que ele ficou cansado. Já é sempre um momento assim, digamos, sincônico do povo de Deus, do cansaço do Messias. mas eu não creio que a gente está autorizado a escolher uma passagem, essa passagem aqui, é que cumpre lá, essa ex-guarde nova, eu creio que o ministério, o chamado, a obra de Jesus, a obra do Messias, é uma obra cansativa mesmo. E isso se manifestou em vários momentos, senhor. Hein? Então, ele está cansado. mas o que que leva, qual é a leitura que ele faz do seu cansaço? Ele diz, o que me é devido está na mão do senhor e a minha reputência está com o meu Deus. Ou seja, há uma clara realidade de cansaço do senhor, mas também há uma confiança do senhor em Deus. ele continua, e agora o senhor diz, aquele que me formou o ventre para ser o seu senhor, para trazer de volta a cor, e aí diz uma palavra muito importante, muito pesada no Antigo Testamento, ele vai dizer, para reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz, para você é coisa pequena demais, em meu cérebro, para, restaurar as trilhas de Jacó, e para fazer o exemplo, trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei, também farei de você uma luz para quem? Eu deixo, uma luz para os gentios, ele não está pensando em Israel, ele está pensando em todos os povos, o versículo 1 lá, não permite dizer que ele está só procurando o versículo de Israel, ele está querendo chamar todo o seu povo, ele vai dizer, eu também farei de você, luz para os gentios, essa expressão, luz para os gentios, ela é utilizada por Paulo, lá no rechamento, para falar do ministério dele, mas não é interessante que o ministério do século, em Isaías 49, em ser luz dos gentios, é o ministério também de Paulo, veja o que diz aqui, vamos lá, também farei de você uma luz para os gentios, para que você me leve, desculpa, leve a minha salvação até hoje, veja aí, até aos confins da terra, então qual é a obra do Messias aqui, qual é a obra do século, a obra do século, ele fala para quem, para o mundo todo, ele é luz para os gentios, ele fala para as igias, e qual é o ministério do século aqui, reunir todo o povo de Deus, lembra que eu falei para vocês no começo, a pergunta foi, o que Deus está, vamos lá, vocês estão aqui, o que Deus está fazendo, resposta, qual foi a resposta dele, ele está construindo o povo, ele está reunindo pessoas, o século, o trabalho do século, é exatamente esse aqui, reunir o povo, trazer o povo para as no município, óbvio, óbvio, que reunir o povo, não é aglomerar pessoas, desde o mundo fala isso na nossa igreja, vai nossa comunidade, gente, a gente não pode achar que aglomerar pessoas, ou mesmo que reunir pessoas, o trabalho do século não é aglomerar, porque aglomerar, até não pode fazer isso, qualquer bando, né, de gosto estético questionável, reúne pessoas, reúne pessoas, grandes tiranos, homens terríveis, reúne pessoas, eles aglomeram, pessoas aglomeram, mas o que o Messias faz é reunir os, e isso é diferente, esse é o ministério do século, essa é a missão do século, então diante do povo, sem tempo, sem terra, e sem rei, Deus vai dizer, eu vou enviar o meu século, e esse século vai reunir o povo, eu estou construído, de boas, o povo, se existe uma verdade que Isaías ensinou, é de que não existe esperança do povo de Deus, ou para um dividido que ama a Deus, a sua palavra, fora de uma realidade de mundo, não existe, na nossa marca, uma das marcas mais assim, gritantes dos nossos dias, é a marca da individualidade, individualismo, mas é nada mais estranho a isso do que a escritura, porque a escritura, em nenhum momento você consegue ver uma cena de eternidade, onde a pessoa está, ela é Deus, é sempre uma realidade corporativa, é sempre uma realidade para o povo, é corretivo, esse é o ponto, e qual é a missão do século? Ele morreu por nós, é verdade, ele perdoou os pecados, é verdade, mas ele está fazendo tudo isso para nos reunir também, é o que daqui a pouco nos diz Paulo, aquilo que ele chama aqui de reunião, de restauração, de trazer de volta, Paulo vai chamar isso de reconciliação, unir pessoas, Deus está construindo o povo, o que ele faz quando ele encarna a pessoa de Jesus, no novo testamento, ele procura doze homens para começar a esse novo povo, sempre a diferença, Deus não não existe no testamento, no antifestamento, aquela ideia de um tipo de piedade individual que não tem nenhum tipo de relação com a comunidade do exército, é só você pegar todas as passagens do meu testamento que você encontra a expressão uns aos outros, está virando? É perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, são vários os aos outros que nós encontramos, encorajar-os aos outros, em brejo, em brejo, em brejo, em brejo, admonestar-os aos outros, em brejo, em brejo, em brejo, dentro de um povo, eu não digo meu pai, eu digo, pai nosso, eu estou diante de Deus, não estou com uma consciência educativa, o que é que se continua? assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, lhe responderei, e no dia da salvação, eu ajudarei, eu guardarei, e farei que você seja uma aliança com o povo, para restaurar a terra, para distribuir suas propriedades abandonadas, para dizer aos cativos, saiam, e aqueles que estão nas terras, apareçam, essa passagem lembra muito a Andes, aí está na frente, uma passagem que o próprio Jesus vai citar, na Silvia Globo, mas o que é interessante dessa passagem aqui, é que ele usa uma expressão chamada o tempo favorável, o que ele quer dizer com isso, o tempo favorável, que também está paralelo com o tempo de salvação, a ideia aqui, é interessante, essa expressão, ela parece muito conectada a um um tempo especial no Israel, lembra que existia em Israel o ano sabático, não é, naquele ano geralmente as dívidas eram perdoadas, as pessoas eram, os escravos eram libertados, então era um tempo especial, deveria ser, eu não vejo relato na Bíblia, isso acontece na história de Israel, mas segundo a lei era a resposta, e também tinha o ano de Bileu, que era esse ano também de retomar na terra, então, ele usa essa expressão que também está conectada a uma outra expressão muito rica na Bíblia, chamada paz, xalão, que geralmente para nós, infelizmente, toda vez que tem uma grande paz, olha o que você fala, é individual, estou sentindo uma paz, estou sentindo tudo paz, deu, paz aqui na Bíblia, ano valorável, isso quer dizer, não paz, somente um sentimento interno, mas paz é harmonia estabelecida, respeito, o que o texto está dizendo, é que haverá um tempo, e que Deus vai responder, sabe o que é interessante, quando a gente vai no novo testamento, Paulo vai pegar essa passagem e vai dizer duas vezes, agora, agora, é o tempo, chegou o tempo, chegou o momento, sabe a promessa do ano valorável, sabe aquelas palavras de promessa de Isaías, pois é, agora, é agora, vamos lá então para 2 Coríntios, capítulo 6, a gente leu lá, Isaías 49, vamos agora para 2 Coríntios, por que passou o 2 Coríntios, porque 2 Coríntios lança a mão dessa passagem, em 2 Coríntios, 2 Coríntios, deixe-se os livros abertos em 2 Coríntios, porque eu pedi para abrir antes de ler a passagem, para mim, eu pedi para vocês, tá, antes de ler essa passagem, é importante entender a razão dessa carta, essa é uma das cartas, para mim, mais difíceis do outro testamento, até na nossa igreja, eu não consegui ainda, a condição disso com essa carta, porque eu vejo muitas dificuldades na época, e essa carta, ela, é uma carta que tem elementos muito autobiográficos de Paulo, Paulo está sendo questionado, seu ministério está sendo questionado, e qual o problema das pessoas que estavam questionando o ministério de Paulo? Quando você questiona o ministério, quando você questiona determinado comportamento, determinado modelo, é porque você tem um modelo na sua cabeça, acorda? Certo? é isso, pouco tempo eu fiz uma palavra, deu uma palavra sobre liderança para um grupo de irmãos, e eu falei, se eu perguntar o que é um pastor para você, o que é um líder para você, as respostas vão variar, vamos dizer, mas o líder tem que estar pronto para responder, um líder para mim é alguém que toma iniciativa, um líder para mim ele vai dizer um monte de coisa, menos o que é bem que isso, sobre o que é seu líder, é caráter, por exemplo, basicamente, as qualificações de pastor e diabo, então, o povo de Corinto tinha um modelo diferente, que não era o modelo bíblico, que não tinha em Cristo esse modelo, Paulo vai mostrar para eles, olha, deixa eu mostrar para vocês, eu estou seguindo o padrão de Jesus, estou seguindo o modelo de Jesus, então, muito daquilo que ele dizia, por exemplo, Paulo não tem presença, olha, olha, né, a avaliação das pessoas, por que você não gosta de Paulo? Porque ele não tem presença, a pergunta é, você faria o que de Jesus? Talvez você diria a mesma coisa, Paulo vai mostrar a nossa relação próxima com o seu ministério e o ministério de Jesus, olha o que ele vai dizer no galmo de Jesus, primeiro, tem uma expressão muito interessante, a expressão cooperadora, como cooperadores de Deus, vamos parar aqui, Deus tem uma obra para fazer, e Deus nunca quis fazer essa obra sozinho, nunca foi um projeto, certo? Quando ele cria o homem, quando ele cria a humanidade, quando ele cria o mundo, o relato da criação, ele então coloca o homem numa imagem dele, que é uma outra forma de dizer que o homem é corrigente, Salmo 8 vai descrever essa realidade como Deus coroou o homem, Deus fez o que? O homem coroou o homem, de que? Honra e glória, é interessante que Deus ele combatia a sua glória, guarda isso, ele combatia a sua glória, ele capacitou o homem, olha a linguagem, ele coroou, é a linguagem de que é isso? De que mundo? Do tribunal? Do esporte? De que mundo é essa palavra? Diz aí também, mundo do rei, mundo da corte, Deus deu ao homem, ele compartilhou da sua glória de rei no momento, porque ele sempre, e aí lá, deixa eu dizer que ele abençoou, ele capacitou, desde o começo, Deus não quis trabalhar só, quando a gente vê Gênesis, em comparação com os outros relatos da criação, você, enquanto os deuses antigos, relatos da criação deles, é sempre os deuses criando o homem para o homem trabalhar por ele, é os deuses dispensando, vou dar um time aqui, vou criar o homem para trabalhar para mim, é mais ou menos disso, o relato bíblico não é isso, não é nem só o homem trabalhando, é só o homem trabalhando, é Deus e o homem trabalhando juntos a uma cooperação, e por isso Paulo está autorizado a dizer nós somos o que igreja? Hã? Operadores de Deus, insistimos com vocês para que não receberem infão a graça de Deus, depois ele diz, eu ouvi no tempo favorável e o Senhor ouviu no dia da salvação, de onde vem esse texto? Adivina? Só que está passando a vitamina, eu vou procurar de onde vem esse texto aqui? Isaías 49, e ele está dizendo, dígulis, que agora é o tempo morável, agora é o dia da salvação, Paulo está dizendo o que? sabe Isaías 49? É agora, sabe o projeto de Deus de trazer o seu servo e as minhas pessoas? Pois é, é agora, é agora, só que não é o servo trabalhando só, somos nós que somos seus? O que? Cooperadores, Deus está construindo o povo, sim, o servo veio para isso, sim, e nós não somos espectadores do processo, nós somos operadores do processo, vamos lá, Atos capítulo 3, ah, só voltando aqui, aqui no capítulo 5, só para lá, ele usa muito a palavra reconciliação, no capítulo 5, ele fala do ministério da reconciliação, que é o nosso ministério, qual é o ministério do Messias, qual é o ministério do servo? Reconciliar, reunir, restaurar, trazer de volta, é isso, esse é o nosso ministério, percebe que Paulo não tem nenhum problema em pegar um texto que diz respeito ao servo e aplicar a quem? A igreja, não é certo? Ele tem um problema com isso, vamos para um outro texto, Atos 3, Atos capítulo 3, aqui nós encontramos uma passagem muito interessante, versículo 47, vamos ler o paribicês, diz assim, então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente, era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que arrejeitaram e não se julgam de Deus da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, a gente está falando de engenheiros, pois assim o Senhor te ordenou, eu dirige que você no espalho dos gentios, para que você leve a salvação até os confins da fé, de onde vem este texto? 10,49, falando de quem? Do certo, olha o que o Paulo está dizendo, pois o Senhor nos ordenou, aí ele joga um texto que é a obra do certo, mas ele diz, ele joga para ele ser um problema, mas Deus nos ordenou a sermuita do gentio, mas tem alguém que poderia dizer assim, ei Paulo, não, 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 o Senhor está falando tudo certo, pois é, essa identificação do certo, de Jesus com o seu povo, essa é a nossa identidade, é o reino Cristo que Paulo antes desenvolve, a nossa identidade não já está nele, quando Paulo diz não há jovem, 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 o ponto de Paulo não é, gente, a nossa identidade já está nele, não tem mais nada, ah, eu sou judeu, sabe que o meu nome é Oliveira, e ele tem uma raiz de judeus, sabia que o meu nome tem uma raiz que é, o que você quer dizer com isso? se você tem uma raiz de judeu, ótimo, eu tenho uma raiz de judeu, algum dia dizem que Tavares, você lembra que eu perguntava, perguntava lá em Báratis, dentro da terra, eu sou Tavares, não tenho, agora eu só tenho raiz de judeu, a minha identidade e não está nisso, a minha identidade está acostumada a Deus ser, ou está nele, ao ponto dessa conexão, ser tamanha, que o que é dito sobre ele, em termos de missão, é também a minha, gente, não sei se estão pegando aqui, mas, eu fiz de você, singular, aí Paulo vai dizer, ele nos ordenou, o que é dito para o Paulo, Paulo está dizendo, que o que Deus projetou para o Messias, em termos de reunião, ele abraçou, não somente ele, mas ele está falando somente como apóstolo, e que a gente viu com o Barabé, essa é a nossa missão, lembra? Deus está construindo o povo, e nós somos os seus cooperadores, para que esse povo viva, para que esse povo resista, para que esse povo possa, digamos assim, experimentar as dinâmicas do que é viver isso. Vamos lá, antes de ir para as aplicações, passar rapidamente aqui para alguns passados da Escritura, principalmente aquelas que falam disso, Efésios 4 fala que a gente tem que se esforçar para manter o que? Alguém lembra? A unidade do Espírito, quem gera essa unidade, que é lá chamada de reunião, restauração, quem gera isso é o Espírito, é o Messias, e nós temos que lutar para manter um esforço que essa unidade. Paulo, em Romanos capítulo 14 e 15, quando é falado das relações dos irmãos, tentando mostrar para eles a natureza da igreja, que reino não é comida e bebida, mas justiça, paz e alegria, Paulo vai dizer que a gente tem que se esforçar para viver essa unidade. então, qual é o ponto aqui? No Novo Testamento, principalmente em Paulo, você vai encontrar uma luta grande para que a igreja se mantenha em duas características, Paulo, ela tem que ser santa e tem que ser unida. A nossa tendência vai ser se puxar muito para a santidade, a gente vai separar os outros. Não vai ter gente tão santa quanto o nosso. Se a gente puxar para a unidade, a gente pode sacrificar a santidade. Em nome da unidade, não. É o jeito dele, é o jeito dela. Pauta sempre um tanto para manter a igreja unida e santa. E isso, meu amado, não é nosso. o Messias, o servo, disse, eu estou cansado. O Messias, o servo, disse, estou cansado. Pois é. Você está cansado da sua igreja? Tem alguns cansaços que valem. Certo? Tem alguns cansaços que valem. Eu quero trazer aqui para vocês quatro aplicações. Fala na noite. Primeiro, sobre cansaço. Ficamos cansados e isso não é exclusividade em nós. O Messias, o servo do Senhor, também ficou assim. A reação dele continua. Só pode ser feito por quem está cumprindo o seu chamado. Ele disse que vai encontrar a premiação em Deus, mas não diga o que é isso. Ele entrega a fé porque a obra é dele, a obra é de amor. A pergunta dessa noite, da minha primeira aplicação é do que você está cansado? Eu acho muito bom para você ensinar as pessoas que geralmente eu tenho um caderno de notas e eu não falo nada. Se eu falo ando, ele fica mais falando. Ele fica anotando. E, às vezes, dependendo do discurso, eu começo a perceber que algumas palavras começam a ficar repetitivas. as pessoas dizem que eu estava com muito medo e apavorado e tem outros. Mas, eu começo a anotar aqui do lado. Às vezes, a pessoa diz isso. E, muitas vezes, a palavra cansada representa o estado da alma de muitas pessoas. E, muitas vezes, mesmo, não usam a palavra cansada, no final, ela não se permite falar e diga assim, você está cansado, não é? Aí, a pessoa diz não aguento mais. e aí, não aguento mais o casamento, não aguento mais os meus filhos, não aguento mais o meu trabalho, não aguento mais a falta de dinheiro, não aguento mais até nisso, de coisas, não aguento mais. A questão é que, às vezes, a gente usa energia demais para as coisas erradas e nos cansamos rapidamente. Quando a administração não dá uma significativa. estávamos no parque essa semana, eram muito de irmãs, lá na igreja, a pergunta é quem é de uma grávida? Até conheceu eu mesmo sou grávida. Tanta gente grávida na igreja. E é de um grupo de irmãs grávidas, assim, e aí, a irmã fala assim, ah, eu vou dar uma dica para vocês que querem ter um parque mamão. Ela diz, quando vem as contrações, a nossa, nossa instiga é querer fazer força. Ela diz, não faz, não faz, porque no meu primeiro filho, quando eu comecei a fazer força, fazer força, quando eu passei horas, eu estava exausto. Era assim, o segundo filho, vinha conversar nesse trabalho, vinha conversando, quando eu ver, na hora certa, era para chegar, na hora que estava dilatado, veio de serra, agora vai fazer força. Ela começou na hora certa. o ponto é, nós vamos nos pulsar, né? Inclusive, eu acho que uma das mensagens mais satânicas que nós temos hoje é, não é fácil, essa ideia de que é um infasto, né? Essa ideia de pegar atalho, isso é satânicas. Vamos observar, o que que Satanás prometeu para Jesus, que não seria dele lá na frente? O que que ele estava propondo? Atalho. estava propondo passar, ganhar tudo sem passar com o seu comentário? Esquecendo a cruz, o que que pende e propõe para Jesus? Não, Senhor, eu sou o cara, não sou a irmã de Deus. O que que eu disse para ele? Sai daqui, Satanás. Caminho dos passos, não existe isso. Não existe nada, nada que é bom na vida, é fácil, nada. Certo? Você vai cansado. Então, como disse a irmã lá no chão do quarto, ela disse assim, não denuncie com a dor, só a sede. É isso. A vida é marcada por ruim e cansaço. Onde é nada nem a dor? Pois é. Mas tem cansaços que valem perdem. Certo? Tem coisas que você cansa, às vezes a mulher diz assim, ai, gostou, essa história de ser mãe é muito cansativa. E às vezes eu pergunto, você está cansado de ser mãe? Ou você está se desgastando por várias coisas e quando chega com o seu filho, você já está cansado. e aí o filho dói-se um peso, não é nem que o filho só é um peso, é porque você nunca se dedicou com a força àquela situação. O fardo a gente vai se cansar. O Messias cansou, mas vale a pena quando cansar isso é fruto de um chamado. Entendeu? Aquela timida física que você faz, que você sabe que vai me ver coisas boas, você termina cansado, mas termina como? feliz. Então o ponto hoje é o que você quer pensar? Eu quero aprender a ser igreja. Prepare-se para ficar cansado. No mundo de hoje, então o mundo dos clientes, dos crentes, clientes, que chegam na igreja não para servir, mas para ser servido, cara, você vai se aceitar e se chamar feio. Mas sou. coitado de você. Não é o que você sabe. Entendeu? A pessoa que chega da igreja já pensando no que a igreja pode dar para ela e não no que ela pode dar para ela. Esse espírito, nesse espírito, esse prédio estaria aqui hoje. Não está ainda? Esse prédio só existe hoje porque pessoas ficaram cansadas. Não somente de levantar o tijolo e tudo mais, mas de todo um processo envolvido que envolve relacionamento, que envolve recursos, uma série de coisas, mas existem um cansaço que vale bem. Viver na igreja, aprender a ser igreja em todo, como o Messias, nós somos co-pegadores dele, nós não somos espectadores, nós vamos cansar. Eu poderia pegar a parte dos verbos que está no meu testamento. Esforçar, um que é muito mal usado, que é suportar. geralmente, a galera não se importar é dar suporte ao outro. Não se importar é respirar até 10. Suportar, você tem que viver em uma comunidade difícil, onde você vai ter pessoas que pensam de maneira diferente, que tem gosto diferente, você vai ter que aguentar. É o tipo de cansaço que vale a pena. pergunta na noite, você está cansado? Eu tenho certeza de ditar. De quem? Tem gente que está louco para ficar rico. É o tipo de cansaço que o problema é de ser. Não quente o possível da sua cabeça. É a minha tradução, né? Não quente o possível da sua cabeça é ficar rico. Vai derrindo o cérebro. Não vai dar certo. Tem gente que se dança com isso. tem gente que não torna com isso. Tem gente que está cansada para estabelecer alvos. Estabelece um alvo enorme. Então, um problema de alvos que Deus nunca estabeleceu para quem. Isso está lá. Isso está lá. Segunda aplicação. Aprendamos com o cérebro. Vamos nos cansar para o que vai. O cérebro diz sou honrado aos olhos do Senhor. O que te cansa é fruto do chamado de Deus? É honrado aos olhos do Senhor? Vale a pena. Então, não vai cansar? Vale a pena. Ele te dará a força. Deus está construindo o povo. Isso é cansativo? É. Mas vale a pena. se você é só um espectador da comunidade, você não está usando o fundo da alma. Você não sabe o que é isso. Você não sabe o que é viver por um filho de Deus. Tem muita gente que fala na igreja, mas pequenos nunca viveram em igreja. Eram pessoas que sentavam no banco da igreja. Não tem nada a ver com isso viver em igreja. Sentar no banco da igreja, entendeu? Isso é um movimento que os mais simples que a gente pode fazer. Viver em igreja, se conectar com pessoas, se relacionar com pessoas, ter raiva de pessoas, perdoar pessoas, pedir perdão às pessoas, essa é a dinâmica da vida. É por isso que é indestrutível. Porque a pessoa te fala mal de você, a pessoa detona você e depois ela diz assim, irmão, eu errei com você. Perdoe. Mas você diz o quê? Vou pensar? Não. Perdoado. Como é que a gente não é bom que isso? Que um te fala mal não é bom, não é bom que isso? Não é bom que isso? Não é bom que isso? Agora, se você é cliente, se você é espectador, na primeira faíça, no primeiro ponto atrito, no primeiro problema, está lá. Quer aprender a ser igreja? Esteja preparado para o concessos. Terceira mesa. experimentamos a ação do servo de reunir o povo quando nos vemos comendo com pessoas que não cresceram conosco. Quando ficamos felizes pelo sucesso financeiro de pessoas que não carreguem o nosso sobrenome. Quando abraçamos com força e sinceridade a pessoa que só conhecemos um mês atrás. Sabe o que é isso? É o servo reunido para o seu povo. Não é adalberando. Está reunido. Quando nós experimentamos isso, nós estamos vivendo a eternidade. Entendeu? Quando nós experimentamos essa reunião, essa relação onde o irmão está triste por uma coisa e você absorve aquela tristeza ou aquela alegria. É isso que a gente tem que perceber é a mão do servo. É a mão do servo operando. É a mão do servo unindo. É a mão do servo reunindo as pessoas. E como servo, nós precisamos ser um instrumento de pacificação. Certo? Entre nós, convivendo juntos, estarmos próximos com a igreja, a gente vai ver mais defeitos uns dos outros. A gente admira pregadores de fora porque a gente não conhece eles. realmente, você passa meia hora e aí diz assim, né? Começa a cair os pedaços para o barco, começa a cair os pedaços a mão, começa a cair o braço. Agora, quando a gente começa a ter efeitos e aí, para viver uma vida em igreja, a gente tem que ter um discurso, vamos chamar, vamos denominar esse discurso de redenção. as vezes alguém chamar para você e vai dizer assim, mas rapaz, e vão lá, e vão falar, deve tomar o mão, né? Aquele jeito, né? Aqui não acontece essas coisas, né? O solar e a igreja de Rásio, o Tiago sabe disso, né? A igreja também tem essas coisas, a igreja tem essas coisas, até a dica não tem nada, ainda não tem nada, um dia que acontece isso, então, não vou falar o mão, primeiro você tem que entender que não dá mal, você escute, mas tenta o próximo, mas ser certo, tente reunir, tente ser violado, será que ele acabou com o que ele disse? violado, não alimente-se do seu coração, não deixe a marmão chegar no seu coração, fale com ele, exatamente se pede perdão, ou se o seu não se não vai enxergar, vai enxergar, ou se o seu isso é aprender a ser igreja, isso é ser cooperador de Deus na reconciliação, esse é o nosso ministério, ser reconcilgadores com Deus e com os outros, e por último, o nosso ministério, não o ministério do céu, pregar e viver o ministério da reconciliação, as suas palavras, suas escolhas, sejam marcadas por esse espírito, às vezes vai para uma pessoa chateada, e a razão para a gente fazer, você escuta, se puxa, eita, muito cuidado para que naquele momento você não seja um instrumento não de reconciliação, mas de separação, fizeram, foi mesmo, mas eu não acredito não, logo com você, uma pessoa tão boa, parece que está ajudando, parece que não está, são de estrutura, logo com você, uma pessoa tão querida, como? Eu não acredito, eu não acredito, cinza na cabeça, rasga as vestes, como fizeram isso como assim, tem que dizer, meu marido, faz parte da caminhada, vamos lutar, vamos nos esforçar, para a gente manter a nossa unidade, no vínculo, no espírito, no vínculo, mas, quero aprender a ser igreja, acho que, oito anos de igreja, quero aprender a ser, a igreja, até fundo das mãos, de quem? O céu, ele, uniu, cada um de nós, se, Deus, tivesse pedido para o Nelson, em 2016, tivesse chegado para ele, e dizia assim, Nelson, dá uma geral recadinha, que vai escolher os membros que tu quer, que todos os daqueles que tu escolher, certamente, eu, abençoarei, e eu acho que ele não escolheria vocês aqui, certo? Não vou nem perguntar para Deus, como é que não se o pastor, não é? Mas ele não iria escolher vocês, ele não iria, ele não iria, ah, foi abel, abel, agora não vai te ver, é, veja aquele homem de caminhão, vem comigo, não, ele não ia escolher nem um de vocês, então, quem, no final das contas, inventou de juntar todos vocês aqui nesse lugar, não só de juntar nesse lugar, mas de ter um olhar de cuidar de amor ao outro, quem fez isso? Se não, o servo, Deus está construindo um povo e nós somos os seus cooperadores, possamos cooperar nesse ministério chamado Ministério da Reconciliação, é assim que a gente aprende a ser igreja, amanhã eu quero falar um pouco sobre como viver com as diferenças entre nós, por enquanto, o importante é ver isso, que é exigir muito esforço, muito cansaço, mas eu creio, se a gente usar esse prédio como modificação, porque seria só modificação, seria mais ou menos isso, hoje a gente chega, vocês chegam aqui, a memória afetiva de vocês para esse lugar, não é a minha, eu fico surpreso, eu fico feliz, eu vim, chegando, lembrando, né, do relatório que você cuidar na igreja, a igreja, era o salão, né, salão antigo, e o pastor Nelson foi lá mostrar o projeto, a cidade de Transalicantes, a terra toda, e o cara, olha onde veio aquela história, olha onde chegou isso aqui, é a mão do céu, então a gente, a gente precisa entender que, e para chegar até aqui, acompanhando vocês, né, acompanhando o Nelson, foi o que eu quero ver vocês da linha também, quantos lugares, né, vocês colocaram aqui, quantos lugares, mais de dez, mais de dez lugares diferentes, né, no fundo da casa, lá na Nelson, todo esse processo, é consentido, mas vale a pena, sua igreja, antes, até o certo passou, até o certo, e ele disse assim, será que vale a pena? quanto mais nós, mas no final das contas, o ponto aqui, essa noite, Deus vai ser para a gente, olha, vale a pena, possamos viver, dessa forma, amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar a nós a Deus.